Pra ver a verdade, se é dinheiro ou se é... Ei, ei, ei. Solta! É que tu deixa seu alimento me prestando louca Como a tarefa amigurada pra ficar leve Joga em pancanórios Eu peço no meu amor Escudo em renda mão Eu peço no chefe de mão Mamãe na minha mão As dois do meu cheiro E o corpo do celular E você por cima de mim Oh, no change that you love is in Eu confuso o ar e você por cima de mim Eu confuso o ar e você por cima de mim